Boa noite, conversas ao sul É um prazer enorme estar aqui novamente So, let's go Felicia Season Music Oh, no Desprezaste todo o amor que por ti eu senti Abusaste, brincaste e agora queres voltar pra mim Mas não, pai, as coisas não funcionam assim, não Pois o que vai volta e o karma falávamos de mim Não sei se notaste quando tu ligaste Que estava com ele e tu atrapalhaste Estarias aqui se realmente amasses Mas preferiste e nem sequer pensaste Hoje vês dizer não, tu não te afastaste Sempre foste tu mesmo e nunca mudaste Mas nessas mentiras não caio mais Não tento insistir, já não volto atrás Então vai, vai, vai Hoje estou melhor sem ti E nunca me arrependi Por ter-te deixado ir Então vai, vai, vai Hoje estou melhor sem ti E nunca me arrependi Por ter-te deixado ir Agora que estou bem pergunto o que te passou pela cabeça Chega de mentiras, vamos colocar todas as cartas na mesa Hoje sou mais feliz do que eu era contigo Hoje consigo ver que não fazia sentido Por nós continuarmos juntos Mas isso já não é assunto Quando tu ligaste, espera, atrapalhaste Mas só toda a dele, tu me aproveitaste Estarias aqui se realmente amasses Mas preferiste e nem sequer pensaste Hoje vens dizer não, tu não te afastaste Sempre foste o mesmo e nunca mudaste Mas nessas mentiras não caio mais Não tento insistir, já não volto atrás Hoje estou melhor sem ti Hoje estou melhor sem ti Não, 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 não Hoje estou melhor sem ti E nunca me arrependi Por ter-te deixado ir Por ter-te deixado ir Por ter-te deixado ir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Então vai, vai, vai Hoje estou melhor sem ti Por ter-te deixado ir Por ter-te deixado ir Por ter-te deixado ir Não, 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 não Por ter-te deixado ir Por ter-te deixado ir Foi melhor assim Agora olha bem pra mim Eu estou melhor assim Eu brilho muito mais sem ti Foi melhor assim Agora olha bem para mim Estou melhor assim Eu brilho muito mais sem ti